Descubra o poder da moda com nossos vestidos femininos. Aproveite os benefícios exclusivos, frete grátis para todo o Brasil e renove seu estilo com elegância. Clique no link em nosso perfil e encante-se com as tendências que vão te fazer brilhar em qualquer ocasião. Não perca essa oportunidade única de se destacar e ser a estrela do seu próprio desfile de moda. Venha conosco e descubra o vestido perfeito para você. A hora de arrasar é agora. Clique e mergulhe em um universo de beleza e encanto. Música Legenda por Sônia Ruberti